E aí galera que assiste o canal Pai Luciano Terecoa do Maranhão, tudo bom com vocês meus amores? Eu estou aqui gravando mais uma vez para vocês aí de casa, dessa vez eu trago o vídeo do Pai de Santo Luciano de São Luiz Gonzaga Nossa, esse vídeo dá pena do Pai de Santo Luciano, veja só porque dessa vez o Luciano foi para a pedra E nossa senhora, veja aí como é que foi esse vídeo do Pai de Santo Luciano e atenda a tempo da esperança Aquele que me mandou, é São Benedito e nosso Senhor É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, flor de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, beleza cravenosa, cheira cravenosa, parfum de maranjeira É São Benedito, seu monte cheira, cheira cravenosa, corredor de maranjeira Minha promessa lá no pé do altar, oh santo desta reza, nossa mãe é manjar, oh santo desta reza, nossa mãe é manjar, oh manjar, oh manjar, tu vem do céu, oh manjar, oh manjar, tu vem do céu. Oh manjar, oh manjar, tu vem do céu, oh manjar, oh manjar, tu vem do céu, oh manjar, oh manjar, tu vem do céu, oh manjar, oh manjar, tu vem do céu. Vou pagar minha promessa Vou fazer minha oração Vou pagar minha promessa Vou fazer minha oração Mas eu vou pedir a Nossa Senhora Veja ainda a concessão e manjar do vento do céu Mãe do céu Mãe do céu Mãe do céu E o Senhor Deus Oraz por nobre, pelas horas que são. Deus, Senhor Deus, oraz por nobre, pela hora que são. Oraz por nobre, oraz por nobre, Mãe de Deus, nessa ocasião. Oraz por nobre, oraz por nobre, Mãe de Deus, nessa ocasião. Mãe de Deus, oraz por nobre, orai por nobre, nessa ocasião. Oraz por nobre, oraz por nobre, Mãe de Deus, oraz por nobre, nessa ocasião. Oraz por nobre, oraz por nobre, orai por nobre, nessa ocasião. Mãe de Deus, Mãe de Deus, oraz por nobre, Mãe de Deus, oraz por nobre, Mãe de Deus, nessa ocasião. Mãe de Deus, oraz por nobre, oraz por nobre, Mãe de Deus, nessa ocasião. Ei, senhora do mundo, meu senhor é do bom fim Nossa senhora do mundo, nossa senhora é do bom fim Coração nobre, Mãe de Deus Coração nobre, Coração nobre nessa ocasião Coração nobre, Mãe de Deus Nessa ocasião De Deus, Coração nobre, meu senhor é do bom fim Coração nobre, Mãe de Deus Orais pro nobre, orais pro nobre nessa ocasião Orais pro nobre, orais pro nobre, mãe de Deus, nessa ocasião Oh mãe de Deus, orais pro nobre, meu senhor, confia Mãe de Deus, oh mãe de Deus, orais pro nobre, senhor do confia Horácio nobre, Mãe de Deus, Horácio nobre, Horácio nobre, meu Senhor do bom fim. Horácio nobre, Mãe de Deus, Horácio nobre, Horácio nobre, Mãe de Deus, Senhor do bom fim. Ajoelhei no pé do Senhor, pedindo a Deus perdão. Ajoelhei no pé do Senhor, pedindo a Deus perdão. Oh, misericórdia, eu vos peço, meu Deus, nessa ocasião. Oh, misericórdia, eu vos peço, meu Deus, nessa ocasião. Ajoelhei no pé do Senhor, pedindo a Deus perdão. Ajoelhei no pé do Senhor, pedindo a Deus perdão. Misericórdia, Mãe de Deus, misericórdia, nessa ocasião. Misericórdia, Mãe de Deus, misericórdia, nessa ocasião. Misericórdia, Mãe de Deus, misericórdia, misericórdia, no salão. 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 O Paiê, o Aguasmar, ela tem que correr, o Paiê, o Aguasmar, ela tem que correr, o Periquete, o Periquete, o Paiê, o Paiê, o Aguasmar, ela tem que correr, o Paiê, o Aguasmar, ela tem que correr, 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 o Aguas É desolos bons Louvarei Oh, Senhor Louvarei Louvarei Oh, não é só Não é só Louvarei Louvarei É desolos bons Louvarei 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 Amém. 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 Amém.